Com o feriado apenas na capital, as cidades da Baixada Santista estão em alerta. Em ação conjunta com o Estado, as estradas que levam ao litoral já começam a montagem para bloqueios, a fim de evitar a passagem de turistas. As barreiras devem ficar no início do sistema enxerto de imigrantes e na praça de pedágio. Os bloqueios sanitários que desde o início da pandemia são feitos nas cidades do litoral, agora vão ganhar reforço. Nós dialogamos com as prefeituras da Baixada Santista, do litoral sul de São Paulo e também do litoral norte e dentro disso o Estado irá apoiar as restrições que essas prefeituras estabelecerem no seu território. Então, para a população, fica claro que no litoral do Estado de São Paulo haverão restrições que os prefeitos vão implementar e o Estado irá apoiar. A quarentena não é para viajar, mas sim para se fazer o isolamento social e ficar em casa nesse período fundamental de combate à epidemia. Em reunião hoje de manhã, o governador de São Paulo acatou o pedido de prefeitos da Baixada Santista para ampliar as barreiras nas estradas, evitando a chegada de turistas nas cidades. Isso vai ser muito importante porque vai tornar essa operação de bloqueio mais efetiva, mais eficiente, muito mais fácil você fazer com que as pessoas voltem para casa na praça do pedágio ou mesmo no começo do sistema do que fazer isso quando esses turistas estão nas cidades. O prefeito de Santos é o presidente do Condesby, o conselho de desenvolvimento que engloba nove municípios de Bertioga a Peruíbe. A decisão é que, pelo menos agora, feriados municipais não serão adiantados nesses locais. Entendemos que fazer isso como a capital está fazendo seria o convite aos moradores da capital de visitar a Baixada nesse momento. E nós não queremos isso. Portanto, nós não descartamos fazer antecipação de feriados, mas não combinado com a capital. Faremos, estudaremos aí exatamente quando tiver uma rotina normal na capital. Para que a gente não tenha esse fluxo vindo para a Baixada Santista. Hoje, segundo os dados oficiais, 80% dos leitos da Baixada Santista estão comprometidos entre rede pública e privada. Até sexta, a região vai ganhar mais 350 leitos que serão instalados nas cidades de Santos, Praia Grande e Itanhaém. Mesmo com praias fechadas, a preocupação dos prefeitos é que os paulistanos tentem aproveitar os feriados da capital amanhã e quinta, e assim a curva de contágio da Covid-19 suba ainda mais no litoral. Quem está liberado dos bloqueios nesse período são os trabalhadores de serviços essenciais e os 10 mil caminhões que seguem em direção ao Porto de Santos todos os dias. O direito de ir e vir, como todos esses direitos individuais que são importantes, devem também ser observados os direitos fundamentais. O direito à vida, nada é mais importante do que o direito à vida. E essas medidas estão sendo tomadas para garantir a vida das pessoas que nos visitam também e a vida da população aqui da Baixada Santista. As pessoas terão outras oportunidades para visitar a região, para estar aqui na Baixada, são bem-vindas durante o ano. Agora não é o momento de fazer turismo, quarentena, não é férias.